Gente, antes de me despedir de vocês hoje, eu queria dividir uma questão minha, da minha vida mesmo, particular. Em janeiro, agora, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Uma notícia difícil, um susto enorme. Eu descobri um exame de rotina, a gente fica falando aqui de prevenção, né? É muito importante mesmo. Eu passei por uma cirurgia de retirada do tumor e, segundo meu médico, eu tô curada. Mas nos próximos dias eu começo um tratamento complementar, que é a quimioterapia. Vai ser um período desafiador e eu fiz questão de dividir isso com vocês aqui no nosso canal de comunicação diário, porque em alguns momentos eu vou ter que me afastar do Globo Esporte. Nada mais justo que vocês saibam o porquê e saibam por mim. Eu adoro estar aqui, me faz muito bem. Então, sempre que eu puder, até pra ajudar no meu tratamento, eu venho e a gente segue juntos, como sempre, nessa troca de energia que é tão legal e que me faz tão bem. Amanhã, por exemplo, toda rodada do fim de semana do Galchão, do segundo turno, que vai começar. Uma ótima tarde pra vocês e até lá. Tchau, tchau.